Olá, eu sou o Dr. Fábio Schultz, Oncologista Clínico da BP, a Beneficiência Portuguesa de São Paulo. Nós estamos aqui no Congresso Europeu de Oncologia Clínica de 2017, que está ocorrendo em Madrid. Nós temos algumas atualizações bastante interessantes. Foi apresentado recentemente um estudo que mostrou que duas drogas imunoterápicas para pacientes com câncer de rim é melhor do que uma droga padrão que é utilizada atualmente para o tratamento do câncer de rim, que é o sunitinib. Isso deve mudar a prática clínica. Essas duas drogas imunoterápicas apresentaram melhor controle da doença no longo prazo e isso deve ser implementado na nossa prática clínica pendente à aprovação das agências regulatórias. E eu espero que esteja disponível para todos os pacientes em benefício deles. Obrigado.